É o Life, não é vida? Mas ele cai e não cai Parecia até um freio Mas ele vai e não vai Parecia até um freio Mas ele cai e não cai Parecia até um freio Mas ele vai e não vai Entra, coça, coça, tu dança agora Da dança do poça, não fica coça fora Entra, coça, coça, tu dança agora Da dança do poça, não fica coça fora Entra a costa, costa a costa Caça tudo não detecting Se a dansa do passar, não fica costa RJJM da igreja Faquia de hits Parecia ter um feio mas ele cair não cai Parecia ter um feio, não que ele vai e não vai Parecia ter um feio mas ele cai e não cai Parecia ter um feio, mas ele vai e não vai Vem pra coçar, coçar, tu dança agora Já dançando, coçar, não fica coçar fora Vem pra coçar, coçar, tu dança agora Já dançando, coçar, não fica coçar fora Vem pra coçar, 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 tu dança agora Já dançando, coçar, não fica coçar fora É o ar, ensina, é vida Obrigado.